Salve, salve, pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora que você tá vendo esse vídeo. Sempre que eu vou fazer um vídeo, eu fico pensando isso. Eu tava pensando aqui que era interessante conversar um pouquinho com vocês sobre línguas. Desde muito cedo, desde a mais tenra idade, eu gostava de escutar música internacional. Principalmente rap. E aí eu ficava com aquela cara de paisagem, sabe? Tipo... Porque eu não tava entendendo o que as pessoas estavam falando na música. Pau! Vim naquele barata e pensando mano, e se os caras estiverem dando mó ideia furada, tio? E eu tô aqui. Eu quis dar uma empenhada no negócio, tá ligado? E aprender outro idioma porque eu tava ficando muito perdido, mano. E o meu raciocínio precisava conectar as ideias. Isso é verdade. Meu raciocínio precisa das ideias. E aí eu comecei a entender o que que os cantores de rap tavam falando e meu Deus... Ah! Understand? A língua faz isso, meu. Ela une a gente. É o meio e também é quem traz a mensagem. E aí, através da fala, da arte, de um filme, de uma música, das ideias, tudo vai se conectando e vai se entrelaçando, mano. A vida inteira vai se entrelaçando e fazendo sentido. É tipo um tecido, sabe? Quando você aprende uma nova língua, seu cérebro faz novas conexões. Coisas que nem você sabia que o seu cérebro podia fazer. Você amplia o seu repertório e aí você tem mais opções de pensamento pra elaborar um raciocínio. Aprender inglês, aprender espanhol te dá mais poder, mano. É uma ferramenta a mais pra você ganhar o mundo. E nessa caminhada da evolução, não é bom estar sozinho. Ninguém pode ficar sozinho. E nas escolas do CNA, sempre tem alguém junto com você. Eles têm uma parada chamada CNA Live Class. Class. Eu não tinha essa pronúncia não, tá? No CNA Live Class, você aprende pela internet como se você estivesse junto com os professores e com os outros alunos. E todo mundo caminha junto. Together. E aí fica fácil. Porque todo mundo se escuta. o professor tira dúvida de todo mundo. Tem CNA Live Class? Pra todo mundo. Tem pra adolescente. Tem pra adulto. Pra todo mundo mesmo. Chega uma hora que dá até pra fazer exame internacional. O CNA tá com matrículas abertas pro CNA Live Class. Tem uma pá de professor bacana, mano. Parceiro mesmo. Que vai te dar um suporte da hora em todas as horas durante sua trajetória do aprendizado. Tanto o inglês quanto o espanhol são chaves que você nem faz ideia de quantas portas vão abrir na sua vida. Caminhando junto. Porque é só junto que a gente constrói uma coisa melhor pra nós e pra nossa comunidade. Firmeza? Faz a matrícula aí, ó. CNA.com.br Pela internet mesmo. Ou na escola mais perto de você. E se liga. Você ainda ganha esse óclão chavoso aqui, ó. Pá. Óclão não. Big Sunglasses. É isso, pessoal. Obrigado pela atenção de sempre. Tamo junto. Ou melhor, na versão CNA. Tamo together.